Oi meus lindos e minhas lindas aqui do canal, beijo bem gostoso em cada um de vocês e o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente porque eu não estou mais morando no Brasil, tô aqui na minha casa nova e logo, logo, calma que já já eu vou falar pra vocês onde eu estou E tô fazendo esse vídeo porque muitos de vocês que me acompanham aqui no YouTube ficam pedindo pra eu mostrar um pouco mais do meu dia a dia fazer vídeos que não seja só falando de sexualidade, de massagem tântrica, então hoje eu resolvi fazer um vídeo especial até pra contar pra vocês essa novidade né, porque que eu me mudei, pra mostrar pra vocês um pouquinho de onde eu estou morando Se você ainda não me acompanha no Instagram, você não sabe onde eu estou morando, agora se você já me acompanha no Instagram você já deve saber várias coisas, detalhes, já deve ter visto e se você não me segue, então ó, o Instagram tá aqui ou está aqui E bom, antes de eu falar pra vocês porque eu me mudei, não tem nada a ver com política, porque muitas pessoas falaram Ah, Joyce, você se mudou, foi embora do país por causa de política, não sei o que não foi por esse motivo, eu vim embora porque eu já morei aqui em 2019 então eu tenho também um espaço de massagem aqui, não só lá em São Paulo aí em São Paulo, pra vocês estiverem assistindo do Brasil e é um lugar que eu gosto muito, no meu antigo canal eu tinha vários vídeos falando sobre esse lugar que eu estou, então pra quem não sabe eu voltei a morar aqui no México, em Cancún gente, Cancún é um paraíso, eu sou apaixonada por esse lugar inclusive eu conheci Cancún em 2019, quando eu vim com a minha amiga Luana passar férias e aí a hora que eu vi, eu falei, gente, nossa, eu sou apaixonada por natureza, por praia então conheço quase todos os estados do Brasil mas assim, o mar aqui, gente, a praia aqui é algo fora do comum Isla Mujeres, que é uma ilha, inclusive se vocês quiserem vir pra Cancún vocês podem entrar em contato, eu vou deixar lá na descrição também ou melhor, me chama lá no Instagram, porque o Rafa, meu marido, ele tem agência de turismo aqui então consigo um precinho especial pra vocês e também porque eu já tive clínica, tenho clínica aqui de massagem tântrica então como que vai ser minha vida agora? eu vou continuar morando aqui em Cancún, eu vou ficar morando aqui em Cancún e eu pretendo a cada seis meses, oito meses, ir para o Brasil então a minha clínica de massagem tântrica em São Paulo, ela continua funcionando inclusive se você quiser conhecer a clínica, quiser conhecer os meus cursos online de massagem tântrica pra dar um up, o link vai estar tudo lá na descrição mas sem muita enrolação, porque Cancún tem uma das praias mais bonitas do mundo eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de onde eu estou morando porque eu estou morando dentro de um hotel chamado Hotel dos Playas, que fica na Zona Hoteleira a Zona Hoteleira é uma avenida que tem aqui em Cancún que tem mais ou menos cerca de 20 quilômetros e é só de hotéis e aí por coincidência, por sorte também, eu consegui achar um hotel que dentro do hotel tem um condomínio então eu estou morando nesse apartamento, não sei se vocês conseguem ver um pouquinho não vou mostrar pra vocês o apartamento em si porque está ainda tudo muito bagunçado mas eu vou mostrar pra vocês por fora o hotel e também vou mostrar um pouquinho da praia, gente porque a praia aqui, sem brincadeira, é coisa de louco não tem onda a água é muito azul então sem muita enrolação, bora lá vamos dar um rolezinho por Cancún com isso lá fora está ventando bastante então pode ser que o áudio fique um pouquinho ruim por causa dos ruídos estamos no início de fevereiro então ó, dezembro, janeiro é inverno aqui mas é um inverno que não se compara com o Brasil dá pra você usar no máximo, tipo assim, um moletomzinho, uma jaquitinha e venta bastante então se o áudio ficar ruim, é por causa do vento não vai ter o que fazer mas eu quero mostrar tudo pra vocês então bora, 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 bora vamos conhecer o hotel um dos motivos de eu já ter escolhido de morar aqui também, gente é a natureza tem muita natureza Olá, dona Maurícia Como estás? Oi, bem, e tu? Ó, gente, aqui tem um outro restaurante então, por exemplo, se eu quero trazer meus amigos e os meus amigos querem passar o dia aqui eles podem passar, ter acesso a tudo uma piscina aqui todos os dias da noite, gente tem música ao vivo é uma festa danada é muito maravilhoso eu tô adorando morar aqui mostrar tudo pra vocês olha isso, gente poucos passos de casa 40 segundos está esse mar azul do Caribe isso que nós estamos no inverno mas dá uma olhadinha vou nem dar o zoom que eu vou chegar lá bem pertinho pra vocês gerem tudo vamos subir aqui, vai olha, gente, coisa mais linda vou chegar muito perto eu tenho medo porque eles estão querendo ir pra academia, gente porque aqui é academia estão querendo treinar oi, lindeza tem muitos animais aqui no hotel tem pavão tem tudo, gente olha isso inverno, gente não tá muito sol ó massagem que eu amo aqui tem um spa e olha aqui, gente que vista maravilhosa olha esse mar, meu povo tá vendo? que coisa mais linda aí aqui, ó na frente do hotel você pode alugar jet ski aqui tem tipo um pula-pula o pessoal do hotel as crianças podem ir não só as crianças o produto também vocês estão vendo aí ali tem a marina aqui tem uma praia que é pública aqui na frente do hotel a praia é meio que privada deixa eu mostrar pra vocês mais de perto ó vocês estão vendo? o mar não tem onda, gente lá atrás vocês estão vendo que é bem azul uma faixa azul é uma ilha chamada Isla Mujeres então se você vier conhecer Cancún você tem que ir pra Isla Mujeres aí deixa eu mostrar uma coisa de perto aqui na areia vocês estão vendo essa parece uma sujeira tá? mas não é sujeira isso aqui se chama sargaço são algas isso que o mar ele faz não é todo dia a galera do hotel mas tipo uma limpeza né? porque não como prevenir isso né gente? a natureza mas olha que coisa mais linda então tudo isso pretinho assim na praia é o sargaço e essa praia que nós estamos aqui esse hotel que eu tô morando que é esse aqui né? esse pequenininho ele se chama Hotel das Playas então ele tá no quilômetro seis e meio aqui da zona hoteleira e do lado tem esse hotel Rio Rio da rede Rio ele é bem famoso então assim no quilômetro seis e meio da zona hoteleira essa é a praia maravilhosa olha gente tem muita é iguana que chama isso aqui não sei o nome mas tem muita muita eu tava morrendo de medo sabe? ah outro detalhe nessa praia aqui gente nas praias então como geral é permitido fazer top less então sempre que você tá na praia você vê ali a galera colocando o peitinho pra jogo inclusive quando vocês virem pra Cancun vocês me procurem pra fazer massagem gente que eu tô fazendo massagem aqui meu espaço de massagem inclusive aqui dentro do hotel não é aquele ali que eu mostrei pra vocês nossa vai tá um barulho agora porque eles estão fazendo uma manutenção mas vamos lá que eu vou mostrar as outras piscinas do hotel e aí lá fora tem mais um um outro restaurante vocês estão vendo? acho que tem umas cinco piscinas aqui gente até perdi a conta aí você pode ficar deitado aqui lendo um livro de frente pra esse mar aqui é mais um restaurante do hotel não vou descer lá porque o pessoal tá comendo é chato ficar filmando os outros né espero que vocês tenham gostado desse vídeo te conhecer um pouquinho de onde eu estou morando sempre que puder vou fazer mais vídeos assim pra vocês comentem se vocês gostaram e quem quiser dicas também aqui de Cancún só pedir tá bom gente? eu estou aqui curtindo esse paraíso por todos nós beijos já segue o canal também já deixa o seu like tchau